Uma moradora da rua Livramento, onde aconteceu o primeiro homicídio, contou o que escutou. Eu estava jantando, aí eu escutei os tiros, mais ou menos uns seis tiros. Aí eu saí para ver, para ver o que estava acontecendo. Aí tinha matado o rapaz ali embaixo e tinha outro correndo, né? Ela disse que só depois de um tempo teve coragem de sair no portão e viu o desespero dos parentes da vítima. A mãe dele ficou muito desesperada, gritando, chorando, né? Teve uma pessoa que desmaiou. Gilson Lourenço da Silva tinha 29 anos e, segundo a polícia, uma passagem por ter roubado uma casa em Inhumas. Ele foi morto a tiros na porta da casa onde morava. O primeiro crime aconteceu a menos de um quilômetro deste outro daqui. Aqui foi morto Cleiton Rosa de Oliveira, de 39 anos. Eu conversei com alguns parentes que não quiseram gravar entrevista, mas que contaram que era uma pessoa tranquila, trabalhava como gesseiro há muito tempo em uma mesma empresa. A mulher dele, inclusive, estava grávida de seis meses. E ele tinha ido a uma distribuidora aqui perto, comprado uma paçoca para o filho dele mais velho. Eles estavam descendo e indo embora para casa quando ele foi abordado pelos bandidos. A polícia disse que o Cleiton não tem passagens e contou também que testemunhas dos dois crimes disseram que os assassinos teriam as mesmas características, tanto deste crime daqui quanto do outro que aconteceu. Seriam dois homens em uma moto preta em que o garupa passou atirando com uma pistola 380. As cápsulas ficaram espalhadas no chão e um exame balístico vai comprovar se as balas que mataram as duas vítimas realmente saíram da mesma arma.